Vamos agora então de Bad Guy Neighborhood. Esse é outro jogo que eu realmente acho que pode minerar bitcoins no meu computador. O jogo tá instalando... Eu quero só ver a qualidade do jogo pra ver se vai justificar isso. Arquivo suspeito. Bad Guy Neighborhood. Ó, já podemos ver aqui, ó, várias... Passou uma moça de larga estatura peidando e arrotando. Ela voltou peidando e arrotando. Vamos começar essa porra. Pra acessar a loja, encontre um desses computadores. Tem coisas pra liberar. Ai, olha que engraçado. Ele tem 420 dólares. Ó, os músculos do nosso personagem. O cara é tunado, porra. Tá pensando o quê? A TV tá passando o quê? Ah, isso é Peaky Blinders? Tá porra... Eu que sou o verdadeiro Sigma, caralho. O cara tem uma pintura de veneno. Pintura nada a ver de um cara lavando a terra aqui no meio do... O que caralho aconteceu do lado de fora da minha casa? Tenho duas munição aqui no meu quintal. Três carros igual na rua. Ô, porra! Para, cara! Para de acelerar um pouco. Que isso, cara! Corre igual a um herói. Ô, Fiat Uno! Puta que par... Pera, posso entrar na casa dos outros? Mano. Melhor jogo que já existiu. Ô, cara! Desculpa entrar... Que porra é essa na tua cabeça? Você é um gambá? Você é um gato ou esse teu cabelo? Que porra... Que que tá... Tá porra! Que é isso! Que que é isso, porra? Mano, a janela quebra onde tu bate... Que porra de jogo é esse, cara? Tô gostando da experiência desse jogo, mas eu devo informar vocês. O preço dele é muito maior do que vocês imaginariam. Esse jogo foi R$50. Que músicas são essas que tocam? O que que eu tô fazendo? Eu tô analisando coisas? Essa é a minha vida? Meu dia a dia? Que quebrar a janela é tão incrivelmente bem fe... Mano, tá enchendo a minha vida ficar na banheira? Cara, eu tô começando a achar que eu paguei. Foi pouco por esse jogo, cara. Eu acho que eu achei o maior triple A que o mundo já viu, velho. Tá. Vamos lá. Parada aí, mulher com grandes melões. Bom, eu acho que ela poderia se assustar, pelo menos, né? Com a minha grande arma. Quem é que tá entrando na minha casa, hein? Parada aí, outra mulher com grandes melões. Ah, agora se assustou? Eu fiz ela de refém. Ela me deu dinheiro. Mano, não tem isso no GTA não, hein? Como fazer aquela vagabunda virar sua pequena vagabunda? Porra, é essa? Que isso? As forças armadas? Porra, é essa, cara? Preciso ir agora, embora, cara. Ah, uma raspadinha? Nem fudendo. Ganhei 20 dólares. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Irmão, eu não pude me mover contra isso. Vocês não estão entendendo. Eu fui obrigado a ficar instável. Vamos dirigir. Não vamos. Caralho, não dá pra dirigir nessa porra, eu acho não, hein? A mulher vai ser atropelada, ao vivo. Ih, ela tava com munição. Que porra é essa aqui? É uma mulher com uma placa. Que pariu. Você vai me obrigar a fazer isso? Desculpa. A placa dela, inclusive, dizia... Homens são podres, são nojentos, né? Homens são porcos, homens são violentos. Matem os homens. Esse jogo claramente tem umas visões políticas intrigantes aí. Deixa eu dar um cagão aqui no meio do mato, velho. Cara, de onde é que tá vindo essa... Cara, foi ela que começou a porra. Ó, que vibe. Mano. O bonequinho da Unreal. Sentado. Cadê os caras pra me dar bala? Eita porra. Mano. Mano. Que porra tá acontecendo? Tem um banco tremendo no chão. Uma mulher fazendo... Mano. Ah, não. Ah, não. Hã? Hã? Cara, tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem comigo, cara. Voltamos do início. Descubra um jeito de sumonar o Shed e derrote-o. Cara, eu tenho... Eu tenho um globo no meu quintal que deixa eu mudar... A iluminação do jogo? Isso é uma banana? Que isso? Mano. É um minigame de coletar frutas. Isso realmente GTA não tem, cara. Tem nem como alguém tentar dizer que GTA tem isso. O negócio tá com um contador de berinjelas e não vem nenhuma. Desisto. Desisto. Ah! Isso eram as berinjelas? Isso é claramente uma banana, caralho. Mano, e dá pra derrubar fora. Puta que pariu. Que jogo de bosta, velho. Olha, outra daquelas bag com... Gatinho. Ei. Alô? O que que tá acontecendo comigo? Papai Noel? Papai Noel é você? Que porra foi essa, velho? Por que isso acontece do nada? Tá, dá pra comprar umas outras armas aqui, hein? Ah, preciso chegar no nível 10 pra poder comprar uma daquelas. Mano, o que que é isso aqui? Tem uma banana atravessando a casa da pessoa. Mano, ela tá adorando a banana. Ela tá adorando a banana. Para. Vou te tirar dessa vida, você não merece isso. Mano. Acho que esse jogo consegue ser... Gente, por que que eu tô correndo tão rápido? Eu não sei como isso aconteceu e parou. Mano, olha que pintura boa pra tu ter na sala. Que isso? Porra, o cara sabe socar, hein? Ele joga o corpo todo no soco. Ah, te fude... Que porra está acontecendo? Eu matei o diabo. Eu matei o diabo... Na pistola. Que porra foi essa? Que que aconteceu com o carro, cara? Eu gosto que todos os carros são o mesmo. Isso eu acho bem... Um diferencial foda do jogo. Que caralhos acabou de acontecer? Alguém viu isso? Irmão. Estourei o gerador da rua. Ó a casa de vocês aí. Casa da rapaziada que comenta nos vídeos. Que segue as lives. Casa foda. Mano. Vai tomar no cu, Papai Noel, seu filho da puta. Vai tomar no cu, Papai Noel. Vai tomar no cu. Tu não me explode. Filha da puta. Filha da puta. Você é obrigado a comer alguma coisa porque esse bosta me explodiu. Pronto, agora eu estou melhor. O quê? Moça, você saiu de dentro do meu micro-ondas. Esse é o melhor micro-ondas que eu já comprei. Deixa eu soltar um barro aqui. Beleza, eu solto o barro pelo pinto. Não sei se você sabia. Você está me seguindo? Você está me dando porrada por quê? Retiro o que eu disse. Esse não é mais o melhor. Ah, que porra é essa? Eu juro que agora eu estou com medo. Ai, caralho. Eu vou ser o anãozinho mais aloprado que essa cidade já viu. Finalmente somos do mesmo tamanho. Esse é o melhor momento de minha vida. Não, eu te diminuí. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso?